Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores! Como vocês estão por aí? Aliás, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estiverem assistindo aqui. Sejam todos bem-vindos para usar o ateliê Lore em crochê, que está na copa ainda. Mas bora lá, já tô aqui dando início a alguns vídeos aqui para poder dar continuidade no meu trabalho. Como vocês sabem, estou participando da hashtag Começando 2025 sem sobras. Isso mesmo, gente. Hashtag Começando 2025 sem sobras. E, lógico, nós participantes, que é a Ateliê Gabi Crochê, Crochê Dalu e eu, os links vão estar na descrição. Convido vocês a estarem indo lá nos canais delas para ver o que elas estão aprontando, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E, lógico, visitem a minha comunidade e a comunidade delas, porque quem está participando, colocando tudo certinho ali, a gente está compartilhando na comunidade. Isso é bem interessante, isso é maravilhoso para a gente poder se inspirar cada vez mais em várias combinações. Já peço para você também deixar o seu joinha. Se não foi inscrito, se inscreve. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo aqui no YouTube. E, lógico, me ajudando aqui nessa meta que eu quero chegar a 120 mil inscritos até o final de dezembro. Será? Será, gente? Tá quase, né? Então, bora lá. Fiz a minha primeira etapa do desafio utilizando as sobrinhas menores. Isso foi o que eu determinei, tá, gente? Não é regra. Eu determinei a fazer aqueles tapetes, fiz ali os 10 tapetes. Me sobraram algumas sobrinhas ainda, porém, gente, não consigo mais prosseguir com esses tapetes, porque sobraram bem um pouquinho, então preciso de mais sobrinhas. Para ter mais sobrinhas, eu tenho que utilizar os meus cones que estão mais abertos, que também são sobrinhas, tá, gente? Você pegou o seu barbante, sobrou, é o nome que se fala, gente. Não tem como. Mas não é que não significa nada, não é que não tem valor, não, porque tudo que está aqui ainda vai ser pago, gente, com o trabalho que eu vou fazer com eles. Tudo é cobrado na minha peça, tá bom, gente? Então, é... De agora em diante, eu vou falar materiais abertos, tá? Para não ter tanta crítica, eu vou falar, ai, sobrinha, esse tanto, ai, que não sei o que é lá, então... Né? Para ter menos críticas aí, eu vou falar material aberto. Então, peguei os materiais abertos, que tinha um pouco mais, que vocês já viram. E, lógico, gente, prestem bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Eu tenho várias vases prontas, várias vases prontas, que, lógico, não é sobrinha, porque isso adianta o meu trabalho. Então, eu vou utilizar essas flores que estão prontas. Sabe por quê? Porque as peças que eu mais vendo são as peças que têm as suas flores no começo, gente. Então, eu não posso mudar muito. Eu tenho que continuar fazendo aquilo que realmente vende aqui para mim. Então, sim, vou utilizar as minhas flores que estão prontas. Aqui eu tenho uma placa de blocagem. Vamos falar um pouquinho dessa placa de blocagem. Essa placa de blocagem, gente, eu fiz a partir de um vídeo que a nossa amiga Pat Love Crochê fez. Ela fez, eu amei, mostrei para o meu marido, mostrei para todo mundo. Meu marido foi lá e fez para mim. Então, essa placa aqui, ela tem 25 de comprimento assim e 40 assim, né? Ela... Gente, eu não vou dar muita explicação como é que faz, porque nesse vídeo tem como fazer. É só você colocar na lupa do YouTube. Placa de blocagem Pat Love Crochê que vai aparecer. E, lógico, né, gente? Várias outras pessoas fizeram ouvir que a guria fez também com isopor maravilhoso também. Então, a gente tem que soltar aí a criatividade aí, a imaginação da gente. Mas essa foi feita a partir da videoaula, né? Que a Pat Love Crochê fez. E, aliás, um beijão, Pat. Muito obrigada, porque se não fosse você, meu amor, não teria saído isso aqui. E eu amei. Ai, Lorena, pra que repaca de blocagem? Vai... Meu serviço vai demorar mais. Eu já não sou tão produtiva. Pra que essa perca de tempo? Gente, eu acho que cada um tem a sua opinião, né? Certo? E a minha opinião é que... Fica top, né, gente? Para. Olha a perfeição. Retinho, né? Então, pra mim, super compensa. É... Aqui vocês estão vendo duas cores, mas a outra eu vou guardar, tá? Eu vou utilizar, por enquanto, essa daqui. Então, na próxima, vocês vão ver as outras. Vou tirar aqui. Esse multicolor dessa flor, que é a flor catavento, tá? Ele é o sereia da Barroco. Eu gosto muito do sereia. Por quê? Porque eu consigo combinar várias cores, gente. Eu vou tirar aqui. Vou mostrar pra vocês as cores que tem. Vamos guardar essa aqui, que essa aqui é pra um próximo vlog, né? Olha isso daqui. Olha isso. Deixa eu ver se tá gravando aqui, né, gente? Porque às vezes a gente conversa tanto que não tá gravando. Eu tenho verde água, eu tenho azul turquesa, eu tenho rosa, eu tenho lilás. Posso utilizar essas cores no degradê delas e também posso utilizar elas juntas. Isso mesmo. E pro meu jogo de passadeira que eu vou fazer aqui, eu preciso de duas flores para fazer um tapete que chega aqui a 72 centímetros. Então, eu tenho dois tapetes. Pra minha passadeira, eu preciso de cinco flores para que ela chegue a um metro e cinco, a um metro e dez. Lembrando que eles ficam, gente, com cinquenta e quatro, cinquenta e cinco de largura. Então, são peças que ficam aí de um tamanho muito, muito bom. Eu já sei o valor que eu vou vender, mas eu vou falar pra vocês somente no final. E sim, esse modelo é um modelo novo, gente. Eu já soltei um vlog aí de uma passadeira. Ainda não temos videoaula. Eu só vou fazer a videoaula assim que eu mudar para o meu ateliê. Ok, gente? Então, a gente vai esperar aí um pouquinho porque vai ficar melhor. Tá bom, gente? Eu quero que seja lá, então eu vou fazer a videoaula lá. Enquanto eu fizer a videoaula, eu solto a videoaula pra vocês. Mas enquanto não tem a videoaula, eu vou fazendo aqui os vlogs porque eu amei confeccionar essa peça. fica bem fechadinha. Vamos lá para as outras cores. Eu utilizei aqui também o guenere, que é o da barroco, né? Verde, que é aquele verde mais clarinho. Vou utilizar o cru da Eco Brasil. Vou utilizar o lilás também da Eco Brasil. Vou utilizar aqui o verde água da Eco Brasil. Vou utilizar o verde esmeralda da Cadore. Gente, eu preciso fazer aqui duas carreiras. Duas, quatro, seis carreiras. Não sei se vai dar. Vamos pesar? Eu tenho aqui 150 gramas. 150 gramas. Se não der, eu faço apenas uma carreira, mas a gente vai vendo aí. E também vou utilizar o azul claro da Cadore. Lembrando que vocês compram Cadore, Eco Brasil, Euro Roma, Barroco, lá na Rose Artes Aviamentos, que eu indico super pra vocês, tá bom? Então, já dei início aqui. Vou começar na produção desse jogo de passadeira maravilhoso, que é do modelo Fátima, né? Que eu manejei uma membra Baiol Baiol. Então, ó, beijão Fátima. Muito obrigada, tá? Por ser membro aqui do meu canal. E convido vocês também, gente. Quem quiser ser membro, a opção seja membro é para ajudar os canais. Quanto mais membro, né? Parece que eles divulgam mais aí o canal da gente, né? E lógico, é uma ajuda que vocês fazem aqui pra gente, porque o Seja Membro ele paga, aqui no meu, R$4,99 por mês. E aí eu fui, montei um grupo de membros, que quem é membro tá dentro desse grupo. Se você não tiver na comunidade, tem um link, tá? Mas é fácil. Se você não tiver no grupo de membro, sendo membro, você me chama no WhatsApp e me passa o seu nome que você fez o cadastro, né? Que eu olho lá direitinho e já te adiciono no grupo também, tá? Tô fazendo sorteio de dois em dois meses, então nesse mês de dezembro vai ter sorteio. Hoje eu tô me preparando pra fazer uma surpresa bem maravilhosa pras minhas membras. Tenho a indicação dos canais, tenho a homenagem, né? No nome dos tapetes. Por enquanto, gente, eu tô me programando também pra fazer a divulgação do Instagram, mas é muito corrido, gente. Somos mais de 320 membros, então assim, pra indicar, o Instagram tá bem corrido, mas eu quero me programar, fazer uma coisa bem bacana, quem sabe dá certo, né? Então, bora crochetar, mão na massa, vou utilizar a minha agulha 3,75 da Clover, que tá lá no meu quarto, e bora crochetar, né, meus amores? Voltamos, meus amores, com o meu jogo finalizado, e eu vou contar pra vocês. Foi quase, quase que não deu, gente. Nossa senhora, foi uma adrenalina total. Mudei completamente as cores que eu tava utilizando. Vocês viram que eu tinha pegado o azul, não usei o azul, usei mais o verde água, usei essa cor que eu pensei que não iria dar, gente. Olha aqui, quase que não me sobra, que é o verde jade, o verde água. O lilás, eu queria ter usado mais o lilás, porque geralmente eu faço as duas últimas carreirinhas aqui. Gente, mas se eu tivesse usado, não iria dar também. Não iria. Então, assim, foi... Como se diz, né, foi o beijo de uma pulga, que fez dar certo aqui o nosso jogo de passadeira, Fátima. Quero passar algumas informações aqui pra vocês. Bora lá? Primeiro, quero fazer a indicação de uma membra maravilhosa, e aliás, um beijão pra todos vocês aí, pra todas as minhas membras que apoiam o meu canal aqui, né, sendo membros. Muito obrigada. E a indicada de hoje é a Queima Artes em Crochê. A foto do canal dela vai estar passando aí. E na descrição do vídeo, gente, é o primeiro link, é o link do canal dela. Então, convido vocês a estarem indo lá, se inscrevendo, deixando joinha, comentando, compartilhando. Isso ajuda bastante, tá? E agora a gente vai falar dos parceiros aqui do meu canal, que eu só tenho um canal, tá, gente? No YouTube, porque na boca... Na boca tem mais. Bora lá. Ai, gente, tem hora que eu desfoco do assunto. Desculpa, tá, gente? Eu vou fazer a indicação da Rose Artes Aviamentos, que é um armarinho, gente. Lá vocês encontram tesoura, agulha e barbante. Isso mesmo. Cadória, que o Brasil era Roma, Barroco. Vocês vão estar encontrando lá e o telefone deles vai estar na descrição. Também vou fazer a indicação do J.A. Etiquetas, que é a etiqueta de qualidade, com aquele preço maravilhoso. Aqui eu utilizei a furta-cor, gente. Olha que lindo. Vocês encontram lá, gente. Maravilhoso. O telefone vai estar na descrição. E faço um convite pra você. Você que não me segue no Instagram ou que não tem ainda uma conta no Instagram, convido vocês a estarem abrindo uma conta no Instagram, começar a movimentar, porque lá é uma forma de venda maravilhosa, tá? E também convido vocês a estarem se inscrevendo no meu canal. Essas sobrinhas que me sobraram aqui, eu vou colocar lá no meu cantinho de sobrinhas. Esses aqui vão no tapetão, porque essa quantidade aqui, ela não vai me dar porta-copo. Parece que dá, né, gente? Mas não dá, não. Eu já tentei fazer assim, ó. Não deu certo. E bora lá começar abrindo esse jogo, que essa combinação, eu vou ser bem sincera com vocês, gente. Me encantou. E já falo logo de cara, é o jogo de passadeira Fátima. Eu já tenho a videoaula do tapete com três flores. E se vocês querem a videoaula, eu quero que vocês comentem bastante aqui nos comentários. Eu quero a videoaula, que aí a gente dá um jeito aqui. Dá um jeito não, né, gente? A gente já fez, né? A gente solta aí a videoaula pra vocês, tá bom? Lembrando que os membros até o dia de hoje, que hoje aqui pra mim é dia quatro, né? Já tem acesso aí a videoaula. Ó, vou passar a mão só pra tirar a marcação da dobradura, porque ele estava dobrado, gente. Nossa, ficou top gravar aqui, hein, gente? Ô, meu Deus! Então, vamos lá. Aqui, né, eu utilizei o sereia, eu coloquei uma pérola liláezinha puxada pro tom de rosa, que deu todo um charme. Lembrando que as pérolas que eu utilizo são pérolas número seis. Vocês encontram no link, que eu sou afiliada da Shopee, que fica na descrição. Fiz aqui, então, ó, uma, duas, três, quatro carreiras no cru, duas no lilás, duas no verde-água, uma no verde-jade, uma no lilás, uma no verde-jade, uma, duas, três, quatro, cinco no verde-jade e a última no lilás. Eu queria ter feito as duas últimas no lilás, porque dá um destaque bem grande na peça, tá, gente? Por causa dessa ondulação aqui, né, desse alto relevo. Então, mas não deu, mas tudo bem. O que vocês acharam dessa combinação? Gente, deveria ter colocado o azul. Se eu tivesse colocado o azul, teria ficado um pouco diferente, sim. Quero fazer na próxima vez, né, o azul com lilás também, que dá super certo. Aqui o meu tapete mediu 70 de comprimento por 55 de largura, pesando 354 gramas. Na videoaula ele é com três flores, mas eu expliquei direitinho, dá pra você fazer com duas. E, aliás, na videoaula que eu fiz é com flor rasteira. Então, gente, qualquer flor que tiver oito gomos, você consegue colocar aí. Temos aí a flor catavento, catavento modificada, catavento tem um monte de opções. Temos a flor rasteira, tem também o quadradinho da vovó. Então, elas super dão certo. Vou colocar aqui o outro tapete, deixa eu dar uma sacoalhadinha nele aqui pra ver se sai a marcação. Ó, não saiu a marcação não, mas tá bom. Então, o meu jogo de passadeira, ele compreende aqui dois tapetes. Lorena, quero fazer esse tapete avulso. Qual que é o valor que você vende? Ou quero comprar o tapete avulso? Geralmente, eu não desfaço o jogo, tá, gente? Como eu trabalho com pronta entrega, eu faço peças separadas sim. Se fosse pra me vender aqui, cada tapetinho desse aqui, 45 reais. O parzinho aqui, então, daria 90 reais. Isso mesmo, gente. Agora, vamos abrir aqui. Vou colocar na minha cadeirinha a nossa passadeira, gente. Isso mesmo. Algumas pessoas podem falar, Ai, Lorena, não entra de passadeira. Não é passadeira. Gente, fui eu que crochetei, vocês? É passadeira sim e ainda tá com arremate aqui, gente. Olha que maravilha. E não tem tesourinha aqui perto, não. Só tem uma tesourona. Não é corta com a tesourona também. Então, bora lá passar aqui. A minha passadeira, Fátima, eu fiz com, ó, uma, duas, três, quatro, cinco flor rasteira. Gente, ficou maravilhoso. Vocês não tem noção da lindeza. Fiz aqui com a mesma quantidade de carreira do tapete, né? Pra ficar igualzinho. Uma coisa que me perguntaram, gente, é a seguinte. Vou colocar aqui pra trazer pra vocês. Pra tirar até de dúvida. Lorena, fui fazer um jogo de passadeira. O meu lilás deu pra fazer num tapete. Deu pra fazer no outro tapete. Não deu pra fazer no outro tapete. Mas eu tenho outro lilás. Só que ele é de tom diferente. O que você acha de eu colocar no outro tapete? Gente, quando você faz um jogo, o jogo, o par, as peças tem que ser iguais. O que eu faria nesse caso? Eu faria apenas uma carreira aqui no lilás, uma carreira aqui no lilás e uma carreira aqui no lilás. Aí eu vinha com outro lilás da outra tonalidade, fazeria mais uma carreira aqui, mais uma carreira aqui e mais uma carreira aqui. Pra ficar igual, tá, gente? Pra ficar igual. Isso mesmo. Agora, quando é avulso, aí sim. Mas se for pra você fazer o par ou o jogo, tenta fazer igualzinho mesmo, tá bom, gente? A minha passadeira, então, com cinco flores, ela ficou medindo um metro e sete de comprimento por cinquenta e oito de largura, pesando quinhentas e cinquenta e sete gramas. Valor de venda somente dessa passadeira, noventa reais, né, gente? Noventa mais noventa, quanto que fica o jogo aí? Cento e oitenta reais. Por que cento e oitenta reais, Lorena? Porque ela é com flor catavento. Quando eu faço ele sem a flor catavento, eu vou dobrar pra vocês tirarem o print, aí eu pego vocês na mão. Quando eu faço ela com flor rasteira ou quadradinho, eu faço, sim, a cento e setenta reais. Quando é com flor catavento, aí sim eu faço com a cento e oitenta reais. Por quê? Gente, vocês já viram vários vlogs meus mostrando a diferença de uma flor rasteira para uma flor catavento. A flor catavento é uma das flores mais econômicas que existe, certo? Certo, gente. Só que em comparação com a flor rasteira, ela continua sendo a flor rasteira mais econômica. Para que eu possa fazer aí a flor catavento, eu gasto o dobro de material e de tempo de uma flor rasteira, tá bom, gente? Por isso que é o valor um pouco maior. E olha essa maravilha. Podem tirar o print à vontade, porque essa combinação ficou show de bola. Gosto muito de utilizar o multicolor sereia, gente. Ele tá me proporcionando cada combinação de cor maravilhosa. Aliás, até eu já vou tirar um print aqui também, gente. Olha que maravilha. Apesar do sol estar entrando aqui, a gente ainda tá aqui, né, vendo os horários do sol bater, tudo certinho. O tempo tá meio dubladinho, a bagunça do quintal. Nubladinho o tempo, mas é isso mesmo, né, gente? Gostei demais de fazer esse jogo de passadeira. Fátima, tô amando participar da hashtag Começando 2025 Sem Sobras. Quero agradecer novamente a Gabi, quero agradecer novamente a Lu, quero agradecer a todos vocês que estão participando junto com nós. Tá maravilhoso. E é isso, né, gente? É sucesso, uma ajudando as outras. A gente sempre se ajudando, né, gente? Não pensar no próprio umbigo, né? Ai, meu Deus, é cada coisa, mas tudo bem. É, uma coisa eu quero falar pra vocês, gente. Eu tenho quase certeza absoluta, eu já separei um material pra fazer outro jogo desse. Separei materiais das sobrinhas. Só que não vai dar, gente, não vai dar, porque vocês viram, né? Custou, custei, custei terminar, fiquei muito ansiosa porque o barbante não iria dar. Ai, Lorena, você pode abrir. Gente, o intuito da hashtag, da nossa hashtag aqui, é realmente eliminar essas sobrinhas, é realmente eliminar esses barbantes abertos pra gente começar janeiro com ideias novas, com modelos diferentes também. Também, gente, não é só pra desocupar espaço, é pra desocupar espaço da cabeça também. Deu pra entender, gente? Então essa hashtag tá sendo realmente maravilhosa. Agradeço vocês que ficaram aqui até no final, espero ter passado todas as informações aí pra vocês, tá bom? E é isso, meus amores. Um beijão e tchau, tchau!